Os atletas do BEC que iniciaram a segunda fase da Série A3 com vitória na última sexta-feira reiniciaram os trabalhos. Os jogadores que atuaram na partida participaram de atividades em uma academia. O time volta à disputa já nessa quarta-feira jogando fora às 15h contra o Taubaté. O preparador físico explicou qual deve ser a preocupação nesse momento. Até porque nós, dentro da primeira fase da competição, nós vimos uma sequência muito grande de jogos de quarta e domingo. O desgaste foi um desgaste grande e já no início dessa nova fase, da segunda fase, já novamente um jogo de quarta, sábado e domingo. Então a gente está preocupado só na manutenção dos atletas para que eles possam ter essa recuperação ativa o quanto antes para que dentro dos 90 minutos eles possam suportar com a qualidade que eles produziram durante a competição. Então a gente tem preocupado muito na recuperação dos atletas e a gente espera que essa recuperação possa ser positiva dentro da competição. A boa apresentação do touro vencendo pelo placar de 3 a 2 em jogadas bem construídas revela que o time está conseguindo mostrar um repertório variado. Isso é treinamento, é confiança, a gente vai demonstrando isso no dia a dia. E nesse jogo a gente pôde sair tabelando e consecutivamente o Igor fez os gols, o Jean também saindo de trás. Então isso é confiança, a confiança que o grupo vai adquirindo e a sua alternância que você falou, isso é visível. Jean foi o autor de um belo gol na vitória. Aliás, belos gols têm sido característica desse time, o que indica bom entrosamento. Marcou bobeira, vai chegando o touro, deu a meia lua para o chute, que golaço! A gente vem trabalhando para isso, todo o elenco e o gol foi uma característica de força, né? É o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. O professor Mário tem instruído muito bem a gente, a gente está numa crescente fisicamente, mesmo no jogo, numa crescente ótima. Agora para a fase final e graças a Deus a gente foi feliz, podia fazer um gol para ajudar a equipe e a equipe toda foi feliz com os três pontos. Já no campo do estádio da Rua 20, os treinos antes do coletivo parecem até brincadeiras, devido ao bom clima reinante no time. Nosso clima aqui está muito bom. Depois que a gente passou por aquele processo na fase anterior de se classificar, um clima complicado, dificuldades, precisando do resultado, a gente superou e está esse clima que vocês estão vendo aí. Clima bom, ambiente bom para se trabalhar, os trabalhos estão sendo dados da forma que tem que ser dado e a gente está com bastante esperança dessa classificação para a gente estar subindo para a outra divisão. O Babi fica de fora do próximo jogo, esse é o momento mais difícil do jogador? É, é um momento complicado, a gente está, a gente vinha trabalhando o máximo possível para que não pudesse vir e acontecer essa situação, só que a gente não tem como prever tudo o que vai acontecer nos jogos. Eu fiz, se eu não me engano, acho que nesse jogo eu fiz duas fotos, duas ou três fotos e infelizmente o juiz achou que devia me dar amarelo e a gente sabe que pode acontecer a qualquer momento, só que os guerreiros que estão de fora estão preparados, estão focados para suprir a necessidade. O sucesso do time também é acreditado ao técnico Douglas Franklin. Ele disputou dez jogos, perdeu apenas um, empatou três e ganhou seis vezes. Agora enfrentará ao Taubaté no meio da semana, equipe que também venceu na estreia. Um a zero para cima do Primavera. É, nós vamos jogar essas duas partidas fora para tentar trazer pontos. Logicamente esperamos fazer uma boa partida para trazer os três pontos. Agora caso tenha muita dificuldade a gente tem que pelo menos somar um ponto para não deixar o adversário ganhar da gente que é confronto direto. O Barris fez uma partida bem ofensiva aqui, você acredita que deve permanecer essa característica jogando fora ou qual que deve ser a estratégia do técnico? Não, é a mesma coisa. Nós vamos jogar da mesma forma. Os jogadores só estão mudando, trocando um beck por outro, um zagueiro por outro e vão continuar a mesma coisa. Se movimentando quando estiver com a bola, se mexendo, tendo bastante posse de bola. E na hora de marcar todo mundo atrás da bola, para roubar a bola.